A Walt Disney abriu vídeo programar um evento especial O lançamento a muito esperado de mais um clássico Disney O que foi que aconteceu aí? Temos o prazer de apresentar Eu trago notícias de Londres Boas A espada era lei, mais um clássico Disney Eu não posso acreditar A história de um menino cujo destino era ser Rei da Inglaterra Deus ao rei E seus amigos mágicos, Merlin Acontece que eu sou um mago E a coruja Arquimedes Usa a cabeça, usa a cabeça, ouviu? Um, dois, três e quatro Que usam seus talentos especiais para educá-lo É uma história cheia de romantismo Não sou esquilo, sou humano E batalhas violentas Decepções Eu fui culpado E vitórias Numa época de magia Vai haver um duelo de magos E agora a magia é sua em vídeo Uma história encantadora para toda a família Eu quero de todos a atenção O clássico Disney A espada era lei E aqui entre nós Não me serve